Olá, meus amigos, tudo bem? Na pergunta 38, você deve ter respondido a letra C. Queridos, estamos aqui estudando a Bíblia. O tema número 2, a criação, como Deus criou o homem. Na pergunta número 38, você deve ter completado da seguinte forma. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Amados, a palavra de Deus revela que nós somos originados do pó da terra. Agora pense um pouco de onde vem a comida que forma o bebê e que nos mantém vivos, que nos faz crescer. Será que cai do céu? Será que vivemos apenas de luz e de oxigênio? É possível isso? Meus amados, até hoje nós somos formados do pó da terra. Todas as frutas, verduras, cereais, as castanhas, até a própria carne, provém do pó da terra. De forma miraculosa e maravilhosa, Deus transforma o pó da terra em algo comestível, com beleza, com cheiro, com sabor. Olhe para a laranja, para a maçã, olhe para mesmo o chuchu. São elementos que nos preservam a vida com beleza, com gosto. Somos, sim, ainda formados do pó da terra. Isso é evidenciado pela vida, pela prática do dia a dia, podemos perceber. Questão 39. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem, aí você completa, faliei uma, você completa, que ele seja idônea. Letra A, não é bom que o homem, se case, faliei uma promessa, que ele seja idônea. Letra B, não é bom que o homem esteja só, faliei uma adjutora, que ele seja idônea. Letra C, não é bom que o homem tenha mulher, faliei uma cidade, que ele seja idônea. Ou, é a letra D, tenha esposa e outra solução. Um tempo para você marcar a resposta correta. Muito bem, meu amigo e minha amiga. Agora você fica com uma canção para a honra e glória do nosso Deus. E aí E aí